Até hoje, eu me lembro bem do dia em que eu resolvi anunciar para os meus colegas da Faculdade de Direito que eu iria prestar concurso público. Era um dia comum, um dia de aula normal. Como sempre, eu estava sentado lá no fundo, junto com a torna do fundão, estava completamente distraído e desinteressado pelo que o professor estava falando. E aí eu percebi que alguns colegas próximos a mim estavam conversando sobre o que cada um deles iria fazer depois da formatura. Enquanto uns diziam que iriam advogar, outros queriam prestar concurso público. Eu fui lá, interrompi a conversa e falei rasgado. Eu já decidi, eu vou prestar concurso público. Nessa hora, os caras pararam de conversar, olharam para mim com cara de assustados mesmo. Pareciam que eles estavam chocados com a minha revelação. Depois de passar do susto, é que veio o pior. Esses caras começaram a rir da minha cara. É, isso mesmo, eles fizeram piadinhas com a minha escolha. Depois disso, para piorar, eles espalharam, contaram a notícia para outros colegas que também começaram a rir de mim, começaram a fazer piadinhas com a minha decisão de prestar concurso. Eu consigo me lembrar bem da cara de deboche de cada pessoa que estava naquela sala naquele dia. E nesse vídeo, eu vou te contar porquê, eu vou te mostrar porquê aquelas pessoas riram de mim naquele dia. E também vou te contar porquê, lá na frente, algum tempo depois, aquelas mesmas pessoas ficaram chocadas com os meus resultados, tanto nas provas da faculdade, quanto nas provas de concurso público. Então, bora lá, chega de conversa, vamos começar. Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. É o seguinte, para que você saiba exatamente por que meus colegas riram de mim quando eu disse que eles estudaram para concurso público, eu vim aqui para a tela do meu computador para te mostrar, para abrir aqui na sua frente, meu histórico escolar na faculdade de Direito. Vamos lá? Estou aqui no site da PUC Minas e vou entrar aqui na área do aluno. Estudei nessa faculdade, eu não estudo lá mais, é claro, mas ainda tenho acesso ao sistema. Coloquei aqui minha matrícula, minha senha, origem, graduação, entrar. Ih, coloquei algum dado errado aqui, ou então os caras não querem mesmo que eu volte para a faculdade e babarraram meu acesso. Vamos lá, rapidinho. Pronto, agora vai dar, carregou aqui a área do aluno, está aqui do lado esquerdo, superior, você vê aqui, Guilherme de Macedo Machado, para você ver que realmente é a minha área do aluno. Vim aqui em serviços acadêmicos, histórico, vai carregar agora o meu histórico escolar na faculdade de Direito. Que beleza, nossa, beleza. Beleza, agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse histórico, eu vou apertar Ctrl S para procurar por uma palavrinha mágica. Qual que é essa palavrinha? Reprovador. Foram encontradas oito ocorrências. Aí você já começa a entender por que os caras riram de mim, estavam certos em rir de mim, afinal, eu não tinha o menor perfil do cara que passa em concurso público. Vamos lá? Então, 2005, primeiro semestre, matéria Direito Empresarial 1, reprovado com 35 pontos em 100. Direito Penal 3, reprovado com 6 pontos em 100. Nessa aula aqui, nessa matéria também foi reprovado por frequência, tive apenas 54% de frequência. Então, nesse semestre, duas reprovações. Continuando, no segundo semestre, 2005, consegui passar tudo na beirada, aqui, ó, 60, 61, 60. Passei tudo ali na beirada com o professor dando aquela ajudinha. 2006, primeiro semestre, eu realmente arrebentei. Fiz quatro matérias e fui reprovado em três. Passei apenas em Filosofia do Direito. Direito Civil 4, eu frequentei 41% das aulas apenas, reprovado por frequência e também por nota. Tirei 10 em 100. Direito Processo Civil 2, eu arrebentei. Essa sempre foi batir recorde. 24% de frequência, nota final, 0 em 100. Direito Processual Penal 2, reprovado. Eu até fui na aula, tentei levar o negócio a sério, 92%. Mentira, só fui na aula porque o professor era bem casca-grossa, não podia faltar mesmo. Mesmo se não adiantou nada, eu ia lá, mas não fazia nada. Então, nota final, 7 em 100. Resultado, quatro matérias, três reprovações. Continuando com o meu histórico maravilhoso, segundo semestre de 2006, Direito Penal 3, fiz três matérias, reprovado em uma. Então, aqui, Direito Penal 3, eu frequentei as aulas, 84% de frequência, mas minha nota foi 44. Continuando, 2007, primeiro semestre. Está aqui, Direito Civil 5, reprovado, nota 52. E aqui eu ia na aula, pode ver que eu ia na aula, mas não adiantava nada. Direito Processual Civil 3, reprovado. Também ia na aula, 91% de frequência, adiantava alguma coisa? Não, fiquei com 57 em 100. Então, aqui, vamos contar aqui, tudo que está amarelinho aqui, reprovado, 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 reprovado. E além dessas oito reprovações, você viu que eu tomava muita bomba por frequência, eu realmente não queria saber de na aula, não queria saber de nada. E o resultado era esse, oito reprovações só nesse início do curso. Então, esses casos estavam muito certos em rir de mim, porque realmente eu não tinha, com essas notas aqui, o menor perfil de quem passa em concurso público, não é isso? Mas aí a coisa começa a virar. Foi nesse semestre aqui, que os caras riram de mim, que eu decidi estudar para concurso público, eu falei, eu vou adquirir o hábito de estudo e vou passar nessa porra, não quero nem saber. E aí eu ia lá para a biblioteca da faculdade, meu amigo, primeiro dia, conseguia estudar cinco minutos, conseguia ficar sentado, ele não. Olhava para o livro, não estou acostumado com isso, não. A perna coçava, ficava inquieta, não queria sair dali em qualquer momento, pronto, saí correndo. Mas no dia seguinte eu estava lá de novo. É, no dia seguinte eu estudava um minutinho a mais, dois minutinhos a mais. Não é meu bosta isso tudo, não é dia nada. Ficava completamente distraído, disperso e inquieto ali naquele lugar. Mas eu estava sempre lá no dia seguinte tentando de novo. E aí eu conseguia ficar mais alguns minutos, depois mais algumas horas. Quando eu vi, meu amigo, eu estava estudando várias horas seguidas, eu estava voando. E aí os resultados começaram a aparecer em 2007, segundo semestre. Depois de um histórico péssimo, a coisa começou a mudar. Foi em 2007, segundo semestre, que eu resolvi mesmo prestar concurso público. E aí comecei a levar o curso a sério. E olha os resultados quando começaram a aparecer naquelas minhas notas. Virei realmente um cara estudioso. Ninguém começou. E fiquei quieto, calado. Não falei nada com ninguém, não sei. Ah, estou estudando pra caramba, não. Peraí, ah é, vocês riram bacana? Beleza, vamos ver quem ri por último. E aí, olha aqui, minhas notas começaram a melhorar. Nesse semestre, segundo semestre de 2007, não tomei nenhuma bomba. Fui, olha aqui a frequência. 100% de frequência, 100% de frequência, 90% de frequência, 83%. Fui nas aulas, levei um negócio a sério. Não tomei nenhuma bomba. Tive notas aqui, ó. 94, 96, 84, 84, 84, 83, 82. Realmente eu arrebentei nesse semestre. E foi justamente nesse semestre que veio minha primeira prova de concurso público, concurso TJMG 2007, pra nível médio. E agora você vai começar a entender por que esses caras ficaram, você tá entendendo, né? Ficaram chocados com os meus resultados aqui na faculdade, quando eles começaram a mudar, e também em concurso público. Logo no primeiro semestre meu, que eu virei o cara estudioso. Tá aqui, ó. Minhas notas melhoraram muito na faculdade, já deixou a galera, opa, o que tá acontecendo com esse cara? E aí, tá aqui o resultado, ó. Concurso TJMG 2007, concurso pra cargos de oficial e judiciário, nível médio. Tá aqui, ó. Guilherme, Guilherme de Macedo Machado. Posição, uma bosta, 426. Mas eu tive uma ótima nota, eram 60 questões, eu acertei 54, fiquei 90% de acerto. Eu achei que a minha colocação tava uma bosta, na verdade, mas fui nomeado. Cerca de um ano depois, ainda nem tinha me formado na faculdade, tava lá com o meu cargo garantido. E aí a galera falou, opa, começaram a me ver diferente. Falaram, caramba, o cara agora tá bruto. Continuei da mesma forma, aqui voando na faculdade. Só notão agora, né, 77, 91, olha aqui, 90, 97. Como é, eu não parei mais de estudar, vou continuar estudando. E assim foi, até eu me informar, só nota 70, 80, 90, 70, 80, 90. E a galera começou a me ver de outro jeito. Resultado, me formei já com o cargo público garantido. Enquanto os bolitões lá que estavam rindo de mim, não tinham com o que trabalhar. Tavam carregando lá aquele monte de pasta em faculdade, em escritório de advocacia, ganhando mal. Enfim, não é essa a questão, não quero voltar nisso. Mas eu me formei com o cargo público garantido e a coisa continuou. Os resultados continuaram, continuei estudando. Até que em 2012, veio aqui, ó, outra nomeação, TJMG. Dessa vez para um cargo de nível superior em direito. Já tinha me formado. Prestei esse concurso, tá aqui o resultado. Que aí chocou a galera ainda mais. Técnico-judiciário, técnico-judiciário, que é a nomenclatura do cargo de nível superior em direito no TJMG. Tá aqui, ó, Guilherme de Macedo Machado, posição, classificação, número... Fiquei em 13º lugar, nomeado, logo na primeira chamada. Acabou por aí? Não. Tomei posse nesse cargo, mas também fiz outro concurso. O curso do TRF2, 2016, veio a minha nomeação. Tá, 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 presidente e tal. Resolve nomear para o cargo de analista judiciária, área judiciária, Guilherme de Macedo Machado. Quer dizer, o cara que veio lá da turma do fundão, o cara que todo mundo fez piadinha quando decidiu estudar para o concurso, riram de mim. Tá aqui, ó, fui nomeado para o cargo que oferece salário inicial acima de 10 mil reais. Tô tranquilo, não preciso mais me preocupar com salário, com emprego, com cargo, com nada disso. Aposentei da vida de concurseiro e estou aqui curtindo a vida de concursado, entendeu? Foi por isso que os caras ficaram chocados com meus resultados, beleza? Agora não sai daí que eu tenho um recadinho rápido para te dar. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, eu só quero que você saia daqui hoje com uma certeza. A de que qualquer pessoa pode ser aprovada em qualquer concurso público, mesmo que não goste de estudar, tenha sido mau aluno na escola ou na faculdade, e não se ache capaz, porque qualquer pessoa com determinação, disciplina e persistência consegue adquirir o hábito de estudo. Se eu conseguir, você também consegue. E eu tô aqui para te ajudar nisso, pode contar comigo, beleza? Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Já te peço. Clica no joinha. Dá um like para você, uma coisa simples, uma coisa rápida. Mas para a gente aqui, isso é muito importante. Aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima.